Música E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Daniel Moraes e esse é o canal Irmãos de Freios Mostrarei pra vocês um pouco das minhas leituras Vou tentar ser o mais breve possível Eu ganhei esse livro da Lilica do canal Comparando Livros, que eu adoro o canal da Lilica Pra quem não sabe que é a Lilica, ela tem um canal Que é o Comparando Livros, CCL Que eu vou deixar abaixo pra vocês conhecerem E eu ganhei esse livro que eu amei profundamente É uma... como eu posso explicar É uma comédia romântica Talvez seja um chiclete ou uma comédia romântica Só que tem essa pegada muito glamourosa Muito gostosa De pegar um pouco do passado ou do presente Através de algum evento de comunicação E aí tem toda uma história por trás Gente, eu amei, amei, amei Obrigado, Lilica, foi um presente incrível Pra quem não conhece, é uma excelente indicação A Rainbow, Rainbow, o nome de cachorro pra mim isso Ela é autora dos best-sellers Ele é a Nori Park, Fangirls e a Nexus Eu espero poder ler os próximos livros dela Como eu tô com muito livro pra ler Eu vou dar uma pausa por enquanto Mas se eu ganhar, ótimo Com certeza eu irei ler, claro Gostei pra caramba Uma leitura que eu classifiquei com 5 estrelas Show de bola Melhor época pra ela ter lido Assim que eu terminei esse livro Já no comecinho de janeiro Eu embarquei nessa leitura Que é a Lista Negra Da Jennifer Brault Porque foi um livro escolhido Para o Clube do Livro Da Livraria Boivy Que fica em Mojilas Cruz Na minha cidade Todo mês a gente participa Eu vou até deixar o link abaixo Da página da Livraria Pra vocês conhecerem Lá acontece o Clube do Livro e tudo mais Esse livro vai contar a história De uma garota que é a Valérie Que ela então tem um namorado Ele sofre uma espécie de bullying Eles são mais reservados Gostam de rock mais pesado e tal Vivo de preto, uma coisa toda E ela começa a criar uma lista negra, certo? Ela coloca uma lista negra Lama de pessoas que não gostam Com algum motivo fez alguma coisa ruim pra ela Se alguém namorado um pouco mais radical De repente abre fogo e começa E mata todo mundo na escola Ele chega lá, sai atirando E matando nessas pessoas Inclusive um professor Nesse meio termo Ela pra salvar uma Que não era amiga Uma possível inimiga Porque viu o namorado fazendo aquilo Ela pula na frente E toma um tiro na perna E aí a partir daí O livro começa a narrativa A cereja do bolo Foi os recortes jornalísticos que tem Eu como formado em comunicação social e jornalismo Acho que isso me atrai muito A Angela Dash Que foi a jornalista Ela enfatizou muito a questão do atentado na escola E trouxe à tona Situações que acontecem nos Estados Unidos É muito comum você ver nos noticiários hoje Pessoas que vão nos Estados Unidos Sai atirando em escola Matando pessoas Uma loucura Tem resenha no canal Vou deixar no card e no box na descrição Foi uma leitura prazerosa Uma ótima dica para pais Professores Excelente dica E logo no começo do ano Aconteceu a maratona literária de verão Que foi a jornada MLV Quem faz é o Victor do Geek Freak Inclusive também tem vídeo no canal Vou deixar no card e no box na descrição Um dos motivos pra fazer com que eu avançasse nas minhas leituras E aproveitando Coloquei essa leitura de Amor Amargo Que é também da autora da Jennifer Brawl Porque eu tinha lido no livro anterior Acabei embarcando nessa leitura E cara, foi muito interessante Embora tenha pegada diferente Mas tem o mesmo Digamos, o mesmo sentimento E aqui vai falar de relacionamento abusivo De homem que bate mulher E assim E como que as mulheres acabam ficando um pouco mais recuadas Diante da agressão do parceiro Gente, livro incrível Também super indicado pra professores, pais Show de bola Mais uma leitura incrível Outro livro que eu li na jornada MLV Nesta maratona também Foi este aqui Lugares Escuros Da Guilhante Eu adoro essa capa Porque é a capa do poster do filme Falando do livro Eu achei um terror psicológico Ele é um suspense psicológico Ele é um thriller psicológico Mas eu achei mais claro do terror Sabe, porque Ela quando tem sete aninhos O nome dele é Libi E ela viu o irmão O Ben Day Massacrando a família Fazendo um massacre total Matando a mãe Matando os irmãos Daquela loucura E ela foge Anos passaram Na atualidade Ela vai ter que enfrentar O próprio irmão Só que ela vem à tona Uma série de fatos De acontecimentos Lá quando ela era criança Que começam a colocar em dúvida Será que foi realmente O irmão dela que matou Será que essa série não estava solta E o irmão dela estava preso justamente Cara, livro assim Que é muito bem Muito bem amarrado Bem construído O que eu deixei assim Não rolou muito pra mim Eu achei muito pesado Uma leitura muito maçante Sabe, ele cansa um pouco Eu acho que foi proposital Pra te deixar meio aterrorizado Mas isso me deixou um pouco Meio, hum, a deriva Eu esperei um pouco mais Assim, eu esperava uma leitura Muito mais fluida Mas eu não consegui sentir Tamanha fluidez Assim, mas... Gente, pra quem gosta De terror psicológico É um livro indicado Mais um livro na Maratona Literária De verão que eu amei ler esse livro Foi esse aqui Nove Plantas do Desejo E a Flor da Estufa Também publicado pela Intrínseca Gente, esse aqui é da Margot Bervin Esse livro é show de bola É uma viagem assim Espetacular Aqui nós temos o caso da Lila É uma publicitária Tem 32 anos Ela vive a vidinha dela Normal lá em Nova York Bonitinha e tal Acontece que ela conhece o David Exley É um cara assim Fissurado por plantas também Só que ele É... Tem um certo interesse maior Sobre as plantas E... Certa vez ela conhece Ela vai numa lavanderia E lá tem um rapaz Que adora plantas E ele fala que existe As nove plantas do desejo Certo? E que a vida dela vai mudar Tem vários fatores Bom, eu adorei essa leitura Foi um dos livros mais incríveis Assim que eu li Já coloquei como um dos favoritos De 2018 Comecei o ano assim Amando essa leitura E gente, olha Que leitura Que assim Vai pegar um pouco Das traduções maias Sabe? Lá no passado Gente, show de bola Um livro assim Espetacular Estou encantado por ele até agora É aquele livro que eu fiquei lendo Absorvendo E amando profundamente Uma excelente indicação Mas o livro que eu li Nessa jornada MLV Que foi esse aqui ó Antes de partir dessa Para o melhor É um livro que tem uma história Muito bacana Que eu tenho a história Do David Axley Só que ele Tá separado da mulher Então ele era um ex-baterista De uma banda Ele fez uma única música Emplacou o sucesso E até hoje Ele ganha os royalties Dessa música Claro Vai chegando nova música Que ela vai ficando um pouco pra trás É natural O processo natural Ele vai ficando menos dinheiro Só que aí Ele ganha dinheiro Vendendo seu esperma Como que é? Se masturbando E tal E vendendo Cara De certo ponto A filha dele Tá com 18 anos Aparece e fala Pai Eu tô grávida E a mulher dele Tá casada com um cirurgião Nesse meio termo Ele é aquela Ficando muito mauzão Do coração E tá prestes Pra partir dessa Para o melhor Como diz o título Bom enfim É um drama Muito bem construído Só que A narrativa em si Ficou muito chata O jeito que ele falou Aqui sabe Ele fala muito De masturbação Ele fala muito De mulher pelada Fala muito De sexo De sexo banal Sabe O relacionamento Com a filha Não funciona Cara Não Tem resenha no canal Vou deixar no card Eu também No box Tá na descrição Explico melhor Sobre esse livro Infelizmente Uma mega história Que eu acho Que não foi muito Bem trabalhada Já pra encerrar A jornada MLV Eu li o último livro Como requisito Que foi esse aqui Inventei você Da Francesca Zapia Quem te conhece o livro Foi a Teresa Do Teresa Reeds E eu adorei Esse livro Ele conta o história Dessa garota Que ela tem esquizofrenia É muito comum Você ouvir falar De pessoas Que são esquizofrênicas Que acreditam Que criam cenários Mas aqui Ela narrando Como que ela cria isso Como que ela lida Esse padrão Logo mais Eu vou fazer Uma resenha Sobre ele Porque eu amei Profundamente Tem um desfecho Assim daquilo E eles falam Caraca Que incrível E é de granação Tá coisa mais linda Com esses montes De arabescas Coisas fofas Eu faço resenha Com certeza pra vocês Que esse livro Merece Sabe Ser resenhado É um meio Muito divulgado Outro livro Que chegou pra mim Já no finalzinho do ano E eu já comecei a ler Em janeiro Foi bem legal Foi uma experiência incrível Foi esse aqui Originais É o quarto livro Da saga Lux Inclusive Pra quem não sabe Eu fiz resenha dele E dos três anteriores Que eu vou deixar Tudo linkado abaixo São eles Obsidiana Ronix Opala Aí vem então Originais A editora Valentina Divulgou lá no Twitter Que vai sair o quinto Da série Que é o Postos Esse ano ainda Eu já tô curioso Não vou falar muita coisa Porque tem resenha Eu vou deixar linkado Pra vocês conhecerem Apenas ressaltando Que aqui nesse caso O Demo Esse cara lindo Ele resolve Ele vai ter que entrar Onde fica o governo Que na verdade Eles estão tentando Capturar os Arlix E tudo mais Pra pegar o poder dele E dos híbridos também E ele vai ter que entrar Pra tentar resgatar A Kate Bom, não vou falar muito Senão eu vou passar spoiler Tá em vídeo abaixo Pra vocês conhecerem Cara, livro Show de bola Tô louco Pelo pela sequência Eu li também Pela editora Vec Esse HQ aqui Essa gráfica nova Que é Silvio Santos Vida, Luta e Glória Inclusive tem resenha No canal Eu vou deixar linkado abaixo Pra vocês conhecerem No box de informações Cara, o luxo Essa gráfica nova É esse aqui Esse formato de quadrinho Que ele pegou Lá na versão De 1969 Já quase Década de 70 Onde a Rio Branco Que foi a editora Ela tava num processo Meio complicado E aí lançou Isso aqui Foi a salvação deles O gostoso é saber Que o Silvio Santos Ele foi um comerciante Até chegar aos dias de hoje Passou por vários processos E aqui contando Nessa forma de quadrinhos Como que foi A mudança da vida dele Gente, que livro Sensacional Adorei Então corre lá Pra você ver a resenha Eu recebi a Adriana Rocha Pra quem não sabe Ela esteve lá na Freeza Que é na feira literária Serra do Itapeti Eu vou deixar linkado abaixo Pra vocês conhecerem o evento Foi maravilhoso Lá a Drika mostra alguns livros dela Inclusive lá que eu trouxe esses livros O primeiro é isso aqui Vê de Vagina É um livro super hot Conta a história da Lívia Que ela é uma escritura super pá Super bem resolvida A editora Amanda Ela escreveu um livro de contos eróticos E pra isso Ela vai pra Campos do Jordão No meio do caminho Ela conhece o Rafael Que é um loiro bonito Gostoso, sarado Delícia É o homem perfeito da vida E ela vai viver todo esse relacionamento Com esse cara aqui E vai meter pra caramba De verdade Porque Ela tem que se alimentar tudo Pra saber Pra depois ela escrever Como que ela faz esse livro Gente Tem aqui ó Livro rapidinho de ler Aquele livro pra você Relaxar Entendeu? Li mais um livro incrível Que é 20 dias para encontrar O namorado rico É um livro pocket É rapidinho de ler Só que ele tem Várias ilustrações Durante a leitura Aqui ele conta a história Da Rafaela Que tem 23 anos Ela é bem assim Uma mulher que ela trabalha Pra ajudar os pais Só que ela Viva uma vida Tranquilha Natural Assim De sociedade Mas ela quer ter uma vida De glamour De luxo E quando ela entra em férias Do trabalho Ela tem uns 20 dias Para encontrar o namorado rico E aí Cada situação Embaraçosa Que ela enfrenta Você ri muito Nesse livro Eu ri horror Você estava andando na rua Lendo Ou talvez num ônibus Cara eu chorava De rico Isso aqui A Drica Soube explorar muito bem Essa personagem Melhor É quando você Encarra a situação E fala Meu Deus Não acredito Que eu já fiz isso É literalmente isso Tem resenha lá no blog Desse livro Eu vou deixar Lincar na base Pra vocês conferirem O último livro Que eu li Foi esse aqui O maior Herói do mundo Também da Drica Que é da Adriana Rocha Olha que coisa fofa Gente Esse aqui É totalmente ilustrado Que trabalha encantador É um livro infantil Mas ele aborda Uma questão social Muito interessante Ele é o Lorenzo Um garotinho negro Que ele sofre bullying Na escola Pra ele ser negro E pra ele ser pobre E ele Num dia cansado disso Ele resolve Partir pra uma ajuda E ele encontra amigos Que também sofrem bullying É o homossexual O menino A garotinha Que ela é lésbica A outra Que ela é paralítica Todo mundo tá junto Eles se ajudam Então a história É por aí E aí o Disfense Fala Nossa que cantadora Cara eu li isso aqui Tomando café Eu tava degustando A página a página Vale muito a pena Tem resenha no blog Eu vou deixar abaixo Pra vocês conferirem também Pois então pessoal Essas aqui foram As minhas leituras Desse mês de janeiro Foi o mês Que eu dei um salto Muito grande Até porque livros Foram pequenos Teve HQ Livro fininho Que eu aproveitei Pra colocar nesse mês De janeiro Pra já Dar uma avançada Nas minhas leituras Foi fantástica A Maratona Me ajudou bastante Por isso continue Seguindo o canal Pois tem sempre Novos vídeos Sendo postados Se você não é inscrito Se inscreva no canal Dá um joinha Compartilha esse vídeo Com seus amigos Pra mostrar as minhas leituras Olha que horror Alguém está falando Do mesmo livro Pensou? Pois então pessoal Ativa o sininho Pra receber o vídeo Quando for publicado Ok? É isso aí pessoal Até o próximo vídeo Um forte abraço Tchau, tchau